Vídeo de hoje no Rods Online e eu e meu amigo Rodrigo Schelza vamos falar sobre esse clássico aqui, Metallica Master of Puppets, que está completando 35 anos. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por causa do Metallica, chegou aqui por causa do Master of Puppets, vou pedir para você se inscrever e para você que já faz parte da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E hoje eu e o Rodrigão vamos falar sobre Master of Puppets do Metallica, terceiro álbum de estúdio do Metallica, último com o saudoso baixista Cliff Burton. E, Rodrigão, o que é que você tem a dizer aí de Metallica, 35 anos, vamos fazer aí hoje um bastidores de Master of Puppets, vamos falar aí algumas curiosidades sobre esse álbum, né? Vá lá, Rodrigão, o que é que você manda aí de Master of Puppets? É, Master of Puppets é o terceiro álbum da banda, né? É o segundo a ser lançado pela Electra Record, né? Que é uma subsidiária da Warner. No caso, o Ride the Lightning, ele foi lançado inicialmente pela Megaforce Record, né? Do John e da Marcha Zazula, né? Zazula, é. Mas depois que o Metallica assinou com a Electra em 84, a gravadora comprou os direitos e relançou esse álbum, né? No caso, o Ride the Lightning, né? Ele, mais uma vez, foi gravado no Sweet Silent Studios, né? Na Dinamarca. E ele também foi produzido pelo Fleming Rasmussen, né? Que além desse, que além do Master, ele produziu o Ride the Lightning e ia produzir o Sequente, né? Que é o Injustice for All. Mas esse álbum, ele é mixado pelo Michael Wagner, né? Que produziu aí clássicos aí, né? A Accept, Skid Row, Raven. Tem N bandas aí que ele foi produtor e mixou também, né? Aliás, deixa eu só te interromper aqui que você falou aí do produtor. Você falou que ele produziu o Skid Row. Inclusive, já fiz um vídeo também, bastidores de Slave to the Grind do Skid Row, com a participação da Clara Lima. Vou deixar no card aí, pra galera que tá assistindo aí que curte Skid Row também. Um vídeo muito legal aí, a gente comentando aí sobre os bastidores de Slave to the Grind. Rodrigão, antes de você começar, só dá um detalhezinho aqui que eu lembrei agora. Esse álbum aí, Master of Puppets, ele foi lançado no dia 3 de março de 1986, que por coincidência do destino, é aniversário, dia 3 de março, né? É aniversário também do Jason Neustad, ex-baixista do Metallica. Galera, só fazendo uma pequena correção. Então, na verdade, o Jason Neustad, ele não nasceu no dia 3 de março, e sim no dia 4 de março. É verdade. O Jason Neustad, ex-baixista do Metallica, né? Que acabou, por ironia do destino, substituindo o falecido Cliff Burton, né? Substituiu, inclusive, no mesmo ano aí do lançamento do Master of Puppets. E o Jason que ficou 14 anos na banda, aliás, 14 anos sofrendo abuso psicológico do James Hatchfield, né? Acabou não suportando mais, saiu por conta disso. Inclusive, já fiz um vídeo aí falando sobre a história do Jason na banda, com relatos do Jason, e também com relatos que estão nas biografias do Metallica, que aliás, eu já vou recomendar aqui. Tem essa aqui, do Mick Wall, Metallica, a biografia. Você já leu essa aqui, né, Rodrigão? Já, eu tenho ela. Excelente, né, cara? Excelente. E também tem esse outro livrão aqui, ó. Metallica, All That Matters, a história definitiva, do Paul Stanning. Então tá aqui também, ó. Recomendo aí. Principalmente esse do Mick Wall aqui, Metallica, a biografia. Que é muito bom. Bom, se você é fã de Metallica e não leu, leia, porque é uma leitura muito boa. Rodrigão, manda a bala aí. É, bom, a gente, já pegando esse gancho aí dos baixistas, né, esse álbum, né, ele, apesar de ser um dos álbuns clássicos do Metallica, ele é o álbum que é o último, né, do Cliff Burton na banda, né? Sim. O Cliff Burton morreu no dia 27 de setembro de 1986, aos 24 anos, né? Novíssimo, cara, novíssimo. É conhecido, mas vale a pena resumir, né? Ele morreu num acidente de ônibus, né? Aliás, eu fiz um vídeo também bem explicado sobre esse acidente aí do Cliff Burton. Vou deixar aí também no card aí pra vocês. É, então, né, só pra pontuar, né, ele morreu num acidente do ônibus usado pela banda, né, na Tour Europeia. Na Suécia, né, cara? É, ele morreu na Suécia, né, nesse acidente, né? Bom, vamos lá, falando da capa, né, essa capa, ela foi idealizada pela banda e pelo manager deles, né, o recente manager deles, que tá com a banda até hoje, né, que é o Peter Manch, né, inclusive o Peter Manch, ele foi manager do ACDC, ele, na época, ele era manager do ACDC, né, e depois de, hoje ele é manager do Metallica, ele é manager do Metallica até hoje, ele até montou a Kill Prime, né, e ele, pô, a Kill Prime, ela faz o management de várias bandas, Death Leopard, enfim, N bandas aí, né? Então, essa capa foi idealizada pela banda e pelo Peter Manch, mas ela foi pintada pelo artista americano Don Brotigan, né, o Don Brotigan, ele faleceu no dia 27 de janeiro de 2008, tá? Não é um pintor famoso e tal. Essa capa, ela resume, né, bastante o conteúdo lírico do álbum, né, No caso, as pessoas serem subconscientemente manipuladas, né, e o abuso de poder, né, você pode ver aqui, né, tem as mãos, né, as mãos manipulando, né, tem um cemitério, né, tem a... não dá muito pra ver aqui, né, mas mostra bem essa manipulação, né, no subconsciente das pessoas, esse abuso de poder e tudo, né? Cara, as músicas foram compostas majoritariamente pela dupla Redfield e Uris, né? Sim. Mas todas as letras foram escritas pelo James Redfield, tá? Quando eles começaram a compor essas músicas, eles já tinham definido que o nome do álbum seria Master of Puppets. Inclusive, eles estavam tão obstinados, né, a se superar, né, fazer um álbum melhor do que o Ride the Lightning, né, continuar essa crescente na carreira da banda, que nesse disco, o Lars Ulrich, na pré-produção, ele fez mais aulas de bateria pra se aprimorar nas gravações, né, pra entregar um resultado melhor, né, e o Kirk Hemet voltou a ter algumas aulas com o Woody ou Satriani, justamente pra também ser mais efetivo nas gravações, né? Falando das músicas, uma polêmica, claro, envolvendo o Dave Mustaine, né, a música Leper Messiah teria sido, segundo o próprio Mustaine, uma coparceria com a banda na época que ele fez parte, né, e a canção se chamava The Hills Run Red, tá? A banda nega, e diz que a parceria com o Mustaine, no passado, né, rendeu algumas contribuições até o álbum anterior, até o Ride the Lightning, né? Agora, já que você trocou no nome do Dave Mustaine, Chelsea... Não tem como não trocar no nome. Dave Mustaine não é flor que se cheire, mas eu também, cara, não descarto que ele esteja falando a verdade e que o Hatchfield e o Lars Ulrich estejam mentindo aí nessa aí, não. De repente, pode ser que tenha a mão do Dave Mustaine aí na Leper Messiah mesmo. É, o Dave Mustaine, cara, ele é um cara... O Dave Mustaine, ele é um cara que ele foi... Contribuiu muito pra sonoridade do Metallica, né? Pelo menos nesse início do Metallica, ele foi um cara determinante, né? Ah, o cara participativo, né, cara? É, é, exatamente. Hoje em dia, né, a briga entre eles está resolvida, né? Agora, ficou muito ressentimento, né, cara? E independente de quem esteja falando a verdade, até porque a gente já deixou claro na discografia comentada do Megadeth que a gente gosta das duas bandas... Sim. Que o Mustaine teve uma importância no Metallica por anos e por álbuns é inegável, né? Agora, é aquela história, né? Envolve ego, o ego do cara em dizer que contribuiu, o ego dos outros caras do próprio Metallica em dizer que ele não contribuiu pra diminuir a importância dele. Pra diminuir a importância dele, né? No início, nessa época, 86, a coisa ainda estava muito recente, né? É, cara, três, quatro anos só, né, cara? É, e a rivalidade entre eles ainda era muita. Estava quente ainda, era muita. Exatamente. E eu sempre achei que o Dave Mustaine, ali no início do Metallica, ele teve uma participação muito ativa, cara. Com certeza, com certeza, sem dúvida. Agora, Chelsea, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte, já que você estava falando aí da autoria das músicas, e como você já bem explicou, majoritariamente, dupla Hedford e Uris em todas as músicas, né? A gente teve aí a participação do Kirk Hammett em, deixa eu ver aqui, cinco faixas, né, das oito, né? Ele participa de cinco. E o Cliff Burton, ele participa de três canções só, que é a Master of Puppets, a Orion, né, que é a instrumental, e a Damage Inc. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Muita gente, até hoje, inclusive, muita gente fala que se o Cliff Burton estivesse na banda, que o direcionamento musical do Metallica teria sido outro. É óbvio, isso é uma pergunta que não tem como a gente cravar ali 100%, isso aí é a opinião de cada um. Qual é a sua opinião em relação a essa afirmação aí que muita gente faz, Chelsea? Você acredita que o Cliff Burton, se ele estivesse vivo, e se ele estivesse na banda, você acredita que o Metallica não teria mudado tanto o som, não teria mudado o seu direcionamento musical? Cara, eu acho que teria mudado o direcionamento musical, sim. Isso, na verdade, sim. Pode ser que o Cliff Burton, se eles resolvessem mudar, ele podia falar, ó, cara, não quero mais, não é isso que eu quero e tal. Mas se você parar para ver, e se você ler, inclusive, até nas biografias que você mostrou aí um pouco antes, o Cliff Burton, de todos eles, era o que tinha o gosto musical mais diferente. O Cliff Burton gostava de Southern Rock, gostava de Lina de Esquina, de Allman Brothers, ele gostava de pop. Ele gostava de R&M, que era uma banda que é bem destacada pela namorada dele, que ela fala que ele... Que ele gostava bastante, é uma banda que foge totalmente do conceito do rap metal. Totalmente. Ele curtia muito o country, né, que é falado. Exatamente. O próprio Southern Rock, né, que é essa mistura, né, do country com blues, e aquela coisa regional, né, daquela americana, com o rock pesado, rock and roll e tudo. Cara, eu não sei. Eu acho que pode ser, né, que o Metallica, ele pudesse sair do Metallica, né, por conta dessa mudança. Tem esse detalhe, né, cara. Ou como ele poderia, pelo fato dele ter esse leque aberto para outros estilos, ele poderia muito bem ter abraçado essa mudança. O Metallica, Rodrigo, desde o início, sempre buscou a fama. Eles sempre tentaram se superar disco após disco e não ficarem presos ao rótulo do thrash metal. ao rótulo do thrash metal bay area. Principalmente, principalmente a partir do Black Album, né, cara? Exatamente. Não, mas se você parar para ver, cada vez, cada álbum, o Metallica ia se distanciando dessa parte mais rápida, mais agressiva do thrash metal e ia para uma parte mais melódica. Se você pegar o Kill Em All, Ride The Lightning, Pô, o Master of Puppets, cara, o Injustice For All, que para mim é uma mudança também muito grande. Você vê que a banda, ela foi mudando de ideias de composição e tal. Cara, lógico, é impossível dizer, né, porque o cara morreu antes disso, mas eu acho que, cara, estaria aberto, assim, para uma mudança, com certeza, sabe? E essas mudanças podem não agradar muito dos fãs do Metallica, mas a verdade é que o Metallica só está no nível que eles estão de mídia, de vendagem... De status, de status. De status. Porque eles mudaram. Por conta deles terem se arriscado nos álbuns sequentes. Sim. Então, assim, eu acho que o Booklet Burton não ia ser o cara que ia ser o purista da situação e chegar, não, tem que ser thrash metal, não, tem que continuar no direcionamento e tal. Eu acho que ele ia ser o principal, a minha opinião, eu já falei isso aí em outros vídeos, eu acho, inclusive, que ele ia ser o principal incentivador para a banda abraçar novos estilos, novas influências musicais, colocar coisas novas dentro do som do Metallica. Também sou dessa opinião, cara. Repito, o Metallica já vinha mudando desde o Quilemon, eles não lançavam um disco parecido. Todos os discos têm as suas diferenças. Então, assim, eu acho que ele iria abraçar as músicas do Injustice For All como iria abraçar essa mudança no Metallica no estilo. Ele iria concordar com a banda, colocar novos elementos na música. Então, antes do Chelsea continuar aí falando sobre Master of Puppets, vale a gente ressaltar que foi, o Master of Puppets ele é considerado o primeiro álbum de Thrash Metal a ser certificado com um disco de platina. E em 2003 o álbum vendeu mais de 8 milhões de cópias e aí foi certificado como 6 vezes platina. E também recebeu, obviamente, críticas aí elogiando elogiando o álbum e ele foi considerado em 2017 pela revista Rolling Stone ele foi eleito o segundo melhor álbum de metal de todos os tempos perdendo apenas para Paranoide do Black Sabbath. Em 2019 foi eleito o número 1 da lista de 100 melhores álbuns de metal de todos os tempos pelo site Metal Rules. Vai, Chelsea. Bom, falando da minha experiência o primeiro álbum do Metallica que eu escutei na minha vida foi Ride the Lightning. Na verdade, a primeira música que eu escutei do Metallica foi Creeping Death. Eu fiquei maluco logicamente comprei o disco quando eu comecei a escutar e depois eu cheguei a esse aqui fiquei maluco comprei o anterior e tal eu comprei primeiro esse do que o o Quelemol e aí fui gostando da banda sequentemente. Minhas músicas favoritas para mim esse álbum é perfeito mas eu gosto muito, muito de Battery que é aquela entrada matadora tipo Fight Fire with Fire naquela pegada aquela levada de batera rápida E a Battery ô Chelsea desculpa te interromper a Battery ela é ela é iniciada com com violões né cara tem coisa ali de música espanhola né cara Sim, exatamente que isso foi copiado absurdamente por várias bandas de trust metal essa coisa limpinha depois da porrada mas eu digo o andamento dela ela lembra muito o início do Ride the Lightning com Fight Fire with Fire para já começar já botando 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 pau na mesa né vamos falar cara Master of Puppets música maravilhosa as músicas são o Metallica já começava a fazer músicas grandes né tanto é que a menor música do álbum que é Damage Inc tem 5 minutos e 8 né a própria Master of Puppets tem 8 minutos Dispossible Heroes 8 minutos a Orion a Instrumental que é o cartão de visitas né a despedida né do Cliff Burton 8 minutos e 12 mas cara e um álbum extremamente clássico né já foi tocado inclusive na íntegra pela banda pelo Dream Theater também né cara exatamente foi tocado também pelo Dream Theater foi coverizado né pelo Dream Theater é por sinal fez arranjos muito legais mas um disco extremamente clássico né pra mim assim pra ser sincero uma música que eu gosto bastante que o Metallica não lembra muito é Damage Inc cara que cacetada cara que porradaria que trash ele abre porrada com o Battery e ele termina porrada com o Damage Inc né sensacional cara isso aqui pra mim é uma obra prima ô Chesa você não vai acreditar cara eu comecei ouvindo Metallica por causa do Black Album lá em 91 sim primeira vez que aliás não foi não foi 91 não comecei ouvindo Metallica com um clipe do One agora eu lembrei foi o clipe do One aí eu vi o clipe da One beleza mas eu não tinha nada pra consumir do Metallica alguns amigos meus ali já ouviam Metallica mas eu não tinha chegado no Metallica ainda aí quando eu vi o Metallica fazendo uma apresentação no VMAs eles tocando a Intercend aí eu falei caralho maneiro isso aí aí eu comecei a querer correr atrás de material do Metallica aí meus amigos foram lá e falaram toma na tua cara aqui ó Master of Puppets Ride the Lightning Kill and All and Just For All e aí não lembro exatamente a ordem que eu que eu ouvi né eu lembro que na época o pessoal não tinha o Black Album ainda eu comprei o cassete mas eu lembro que eu meio que ouvi meio que comecei a ouvir tudo de uma vez assim então foi mais ou menos nessa época aí do Black Album eu já comecei a ouvir o Metallica como um todo e notei essa diferença aí que você falou realmente de um álbum pro outro eu sentia que tinha uma diferença de som né que o Black Album era uma coisa mais comercial e que o Master of Puppets era um negócio mais porrada né cara mais consistente né então agora eu lembrei do outro detalhe aqui também Chelsea o Metallica na turnê do Master of Puppets eles abriram a turnê do Ozzy exatamente durante um tempo eles abriram um set de 45 minutos né sim verdade o que eles tinham na época né o que eles tinham gravado na época e aí como acho que você já falou já depois do falecimento do Cliff Burton a banda a banda ficou meio que sem saber o que fazer e aí a banda meio que foi forçada pelos empresários a ir pra estrada novamente e aí por isso eles acabaram fazendo aí essa escolha aí fazendo os testes aí pra escolher um novo baixista o James Hatchfield inclusive ele fala que a banda que isso foi um erro da banda que a banda deveria já que eles tinham que cumprir né porque parece que a turnê europeia eles poderiam eles tinham como postergar mas a turnê japonesa eles não tinham como parece que a multa era muito alta e eles meio que ficaram forçados a fazer até porque naquela época a banda não tinha tanta grana assim né e aí eles acabaram escolhendo o Jason como um substituto permanente e aí o James Hatchfield ele fala que isso aí foi um erro que eles deveriam ter colocado só um baixista contratado só pra fazer a turnê e depois ter escolhido com calma um substituto eles falam que eles se arrependeram inclusive logo no início teve muita treta com o Jason e o Lars chegou no no empresário e falou cara a gente não quer esse cara com a banda esse cara não tem nada a ver com a gente e aí o empresário não meu irmão agora vocês vão ter que entubar já estão com um contrato assinado vocês vão ter que entubar esse cara aí meu irmão que isso o cara toca bem vocês aprovaram todos vocês aprovaram o cara agora vocês querem voltar atrás negativo e aí por conta disso eles não voltaram atrás toda essa história que eu estou falando tem tudo lá no vídeo da morte do Cliff Burton depois dá um confere lá Chelsea tinha uma outra coisa deixa eu só aproveitar esse gancho aí da tour claro desculpa cara além de você além de a gente já ter mencionado a morte do Cliff Burton que acarretou no cancelamento do resto da tour europeia a turnê ela foi problemática e ela teve outros problemas com o Redfield fraturando o pulso andando de esquerda de verdade e no caso quem fez as datas várias datas até ele se recuperar foi o técnico de guitarra John Marshall que é o John Marshall que depois durante anos foi guitarrista do Metal Church Metal Church e aí e eles também estavam com bastante problemas com álcool também a banda estava metendo o pé na jaca com bebida também depois da morte do Cliff Burton a banda retornou para São Francisco aí que aí rolou isso que você explicou que eles acabaram botando o Jason Newstead lembrando que o Jason Newstead ele veio de uma banda de Trash Metal também chamada Flotsam and Jetson na época ele gravou o primeiro disco do Flotsam Jetson que se chama Doomsday for the Deceiver uma banda legal que está na ativa até hoje inclusive voltou e tal inclusive o Jason Newstead até chegou a gravar novamente com a banda um disco já dessa década e ele e essa banda está na ativa até hoje Chelsea você deixa eu só falar então aqui as faixas minhas faixas preferidas eu vou colocar aqui o lado A inteiro aqui como as minhas preferidas Battery Master of Puppets The Fiend I Should Not Be e Welcome Home são as minhas preferidas mas assim como você curto o álbum como um todo não tem nada aqui que fique de fora as minhas eu gosto muito de Battery Master of Puppets Dispossible Heroes e Damage Inc são as minhas quatro músicas favoritas já que você botou um lado tem oito músicas eu vou com a minha metade é essa mas não é um lado inteiro Battery Master of Puppets Dispossible Heroes e Damage Inc vai de quantas estrelinhas Chels? eu vou de cinco estrelas sem dúvida isso aí não tem nem o que falar você é daqueles fãs de Metallica que também colocam Master of Puppets em primeiro lugar? não o meu favorito do Metallica é o Ride the Lightning o disco que eu comecei com a banda e é o meu favorito até hoje mas o Master of Puppets inclusive é o meu segundo a minha ordem dos três primeiros no caso é Ride the Lightning Master of Puppets que ele é mão e você se você quer saber qual que é o meu favorito do Metallica vou deixar aqui no card pra você já fiz um top 5 vai lá e confere o vídeo você vai saber qual que é o meu querido vai lá vai lá confere lá confere lá a pegadinha do baledo bom então só lembrando que em 2006 a banda fez uma fez uma turnê de aniversário dos 20 anos e aí como o Chelsea já falou tocou o Master of Puppets na íntegra e também foi uma homenagem ao ao baixista Cliff Burton né que que estava fazendo 20 anos de falecido ele faleceu durante a turnê do Master of Puppets Chelsea mais uma vez fala tem esse show completo tem um show completo no Rock'n Ring na íntegra no YouTube se vocês quiserem ver eles tocam o Master of Puppets inteirinho coisa linda vale muito a pena eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho DVD tem original 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 mas mas tem ele disponível no YouTube né muito bom achar ou achar muito caro também comprar ele tem disponível na íntegra no YouTube é muito bom se você não assistiu assista cara é exatamente o show do Rock'n Ring é isso aí Chelsea mais uma vez cara obrigado aí pela parceria obrigado aí pelos seus comentários sempre precisos galera mais uma vez vou pedir a você que não é inscrito do canal por favor se inscreva lembrando a vocês também que o Rodson Line está no Spotify em formato de podcast inclusive esse vídeo vai para o Spotify também você vai poder ouvir a gente lá galera que curte aí ouvir um podcast vai poder ouvir a gente também lá no Spotify todas as lives que a gente fez estão indo lá para o Spotify também estou no Instagram meu Instagram está aparecendo na tela aí para você sempre postando datas aí dos aniversariantes do dia dos álbuns dos músicos então o Instagram do Rodson Line está na tela também e vou pedir para vocês deixarem aquele joinha aí para mim para o Chelsea e para o Master of Puppets 35 anos dia 3 de março de 1986 lançamento do Master of Puppets que está completando agora 35 anos galera mais uma vez obrigado aí pela presença de todos um abraço até o próximo valeu Música Música